Música Bem-vindos a Mágica do Précio Piciário No programa de hoje vamos falar sobre o Homem-Aranha no Ar Aproveitar que Panini vai lançar agora o terceiro encadernado do personagem O Homem-Aranha no Ar, Crepúsculo na Babilônia Que foi lançado em 2020, foi lançado ano passado Uma minissérie em cinco partes Eu ia fazer o podcast lá para o AracnoFan Então li a revista Eu nem ia comprar esse encadernado Mas sabe o que eu gostei? Achei bem legal Embora destoe um pouco do que a gente tinha nos dois primeiros encadernados É uma história bem legal E bem, eu vim falar um pouco para vocês nesse vídeo Mas para isso fiz um breve Inclusive, eu preparei um texto fazendo um breve histórico de quem que é o personagem O Homem-Aranha no Ar ficou criado em 2009 pelo David Heine e o Fabrice Spolski E a arte é do Carmine de Jean Domenico Que fez, desenhou as histórias E o Marco Giudjevic O nome horrível de se falar Mas ele fez o design, o character design O design do personagem que é super característico O pessoal gosta bastante e é bem legal mesmo A história, a minissérie inicial foi em quatro partes E ela participa de um grupo de uma temática no ar Eu tenho todos eles, mas eu já não estou aqui em casa mais Eu levei para a casa dos meus pais Onde eu guardo parte das minhas revistas E esse cenário no ar, ele foi entre 2009, se eu não lembro bem, em 2012 Com vários encadernados fazendo histórias de personagens diversos Teve dois do Homem-Aranha O Homem-Aranha teve duas minisséries porque fez bastante sucesso Mas teve o Homem de Ferro, teve o Wolverine, teve o Sex Man, teve o Demolidor Teve o Demolidor? Não lembro se teve o Demolidor Teve o Justiceiro Umas histórias eram melhores que as outras Umas tinham mais a ver com o cenário no ar do que outras Por exemplo, a gente pega o Homem de Ferro Ele é muito mais voltado para um pup do que para um no ar E o Homem-Aranha é muito no ar A história aumentada nos anos 30 Se eu lembro bem, era em 1932 ou 1934 Quando a gente vê o Peter Parker ainda pequeno Perdeu o tio e resolve virar um super-herói Bem, esse início da década de 30 Que a gente pega o personagem A gente vê toda aquela Nova York Que não é uma Nova York alternativa Ela é muito parecida com a Nova York que a gente tem hoje em dia Mas tinha nos anos 30 Passando pela Grande Depressão Pós quebra da Bolsa de 29 Um Estados Unidos que refletia quase que o mundo inteiro Mas um Estados Unidos e uma Nova York completamente destruída Quebrada que passava fome E que poucos tinham muito, muito dinheiro E muitas pessoas não tinham onde cair morto E aí isso acabava influenciando no crime E os índices de criminalidade, de morte, de violência Eram altíssimos A polícia completamente comprada Ela ia para quem pagasse mais Os políticos também Toda uma classe política não ajudava Enquanto isso a gente vai para a Alemanha Estava preparando a Alemanha e Itália Estava preparando o crescimento do nazismo, do fascismo O próprio Japão também passava por um movimento fascista Onde, bem, 1940, 1939 Vai ter a Segunda Guerra Mundial Então existe todo esse cenário se formando para isso Mas antes desse cenário você levar à guerra A gente tem o início dos anos 30 Que é um momento de grande fome Bem, a história do Peter Parker vai se passar nesse cenário E ela traz um pouco do que a gente encontrava na literatura da época Um pouco da literatura pulp também Se a gente tem esse momento de grande depressão econômica A gente também tem um momento de grandes descobertas Descobertas científicas na base das ciências duras A ciência, a física, a química, a matemática Mas também nas ciências sociais Nas grandes civilizações A busca de grandes civilizações Então, ainda nos anos 30 Já tinha perdido um pouco Mas ainda nos anos 30 a gente tem Essa tentativa de esperança Num passado longínquo Ou num futuro quase inalcançável Existia um pouco disso Então, essa pitada de esperança Ela vai aparecer na espécie de um totem De um deus-aranha que daria poderes Uma aranha acaba picando o Peter Essa aranha representa esse grande deus-aranha E vai dar capacidades sobre-humanas para o personagem Ele acaba se transformando num vigilante Como o vigilante do Homem-Aranha que a gente tem atualmente Lutando contra várias gangues da cidade Mas, principalmente, o que motiva ele é a vingança Depois que seu tio Ben acabou morrendo E seu mentor também, o Ben Yuri Que os dois Bens acabaram morrendo O Ben Yuri, que em especial O tio Ben morre no meio de um Teve uma... Eu acho que ele faz tempo Mas foi no meio de uma manifestação Uma manifestação de emprego e tal O tio Ben estava lá no meio E ele acabou levando um tiro Um tiro sem querer Acho que foi alguma coisa assim Se não foi, me corrijam Mas eu tenho uma leve lembrança Faz mais de dez anos que eu li a revista Eu lembro de ter gostado Mas já faz mais de dez anos O Ben Yuri Ele acabou morrendo por outros motivos Na verdade, ele entra no meio dessa... Como um jornalista Ele acaba pisando em calos E um dos calos é do Norman Osborn Que seria o grande senhor do crime Dessa cidade O personagem fez bastante sucesso Tanto a história quanto o design dele A questão... O próprio design editorial das revistas Não só da construção do personagem E em 2009 mesmo Ele ganha uma segunda minissérie Com a mesma equipe criativa Depois ele participa, mais pra frente, em 2014 Tem os atores do primeiro Aranha-verso Aquele encontro de vários homens-aranhas De várias realidades Escrito pelo Dan Slott Aí ele passa a aparecer em crossovers Do multiverso Guerras secretas Segundo Aranha-verso Tem Web Warriors Na série Web Warriors Que durou pouco Era pra ter durado mais Mas foi cancelado rápido Que foi um título mensal Até que ele morre no final Da saga Aranha-Gedon Que é de 2018 Mas em 2018 mesmo Ele é ressuscitado E aí a gente tem Esse próximo volume Que é o volume do... Essa próxima revista Que está sendo lançada Pela Paninha atualmente O personagem fez tanto sucesso Que ele não ficou só nos quadrinhos A gente pode encontrar ele Inicialmente naquele Spider-Man Shattered Dimension Que é um jogo Que eu lembro de ter jogado Pelo computador Mas eu não sei se teve Provavelmente estava no Playstation 3 Nessa época Já era 2000 2010 Alguma coisa assim Ele aparece na terceira temporada Do Ultimate Spider-Man Aquela série Do... Uma das séries animadas Do Homem-Aranha Mas no momento que ele vai Passar por várias dimensões Várias realidades paralelas Isso em 2015 Em dezembro de 2018 Ele aparece no filme Do Homem-Aranha No Aranha-verso Que fez sucesso Foi pra Oscar E tudo isso Então é um personagem Que apareceu muito pouco Ou quando ele aparece Muito pontualmente Mas já consolidado É legal pensar Que esses vários Homens-Aranha Do... Desse multiverso De Homens-Aranhas Vários são consolidados Eu falei há pouco tempo Há pouca semana Sobre a Gwen Stacy Que virou a Aranha Fantasma Tem também a própria Mulher-Aranha Já anterior Né... Jessica... Jessica Drill Tem... Mais Morales Tem vários desses Homens-Aranhas Acabam se consolidando Porque no fim São bons personagens E esse Homem-Aranha E esse Homem-Aranha do Universo Do Universo Noir É mais um bom personagem Que aparece pouco Mas quando aparece Ele chama bastante atenção Então a gente chega Pra essa edição Essa edição de 2020 Foi no segundo semestre De 2020 É uma minicela Escrita pela Margaret Stowe Com a arte do Juan Ferreira Ela avança na cronologia A gente Encontra o personagem Já em 1939 À beira Da Segunda Guerra Mundial Ele... Assim como no segundo número Esse terceiro Ele também acaba Enfrentando Algumas... Algumas questões nazistas E acontece dias depois De... De todo o Aranha-Gedonde Ele ter ressuscitado Tem participação especial Do JJ O Peter agora Ele é um detetive E o JJ O jornalista Ele meio que tem Um acordo Acordo de Cavaleiros Pra investigação E pra... Manchetes No jornal Além desse núcleo Mais próximo do Homem-Aranha A gente tem Doras Milagy A gente tem Electro A gente tem o Cristal Micran Tudo isso Compondo Essa história É... Muito legal Assim Eu gostei bastante Foi me surpreendendo Porque a primeira série Do Noir Ela tem aquele clima tenso Pesado Do próprio... O próprio personagem Exige isso Ele fez sucesso Até por causa disso Mas esse novo Universo Noir Ele já está em 39 Ele já não está mais Na mesma época A gente tem Um Peter detetive Mas é um Peter detetive Que vai investigar A morte de uma pessoa E ele encontra Um pingente De uma... De uma cigarra Um pingente meio dourado Tem questões... Questões místicas Mais uma vez Mas ao invés de ficar Centrado em Nova York Ele começa a viajar Pelo mundo Vai pra várias partes Do mundo E me lembrou muito Tanto Indiana Jones Até tem O aviãozinho Viajando de... Pelo mapa De um ponto a outro Quanto a múmia Do Brandon Fraser Então tem uma pegada Um pouco mais aventuresca Um pouco mais poop Um pouco mais Dessa aventura Mais fantástica Do que o clima tenso Das primeiras edições Gostei bastante Do roteiro Achei bastante divertido Não diria Nem que foi Uma descaracterização Mas uma readaptação Porque ele passa Por todo esse... Ele vai já pro final Da década de 30 Com uma outra proposta Uma outra ideia A gente já está chegando Para a segunda guerra mundial Então já está chegando De certa forma Na era dos heróis Dos quadrinhos dos heróis Em 39 A gente já tinha Superman Batman estava nascendo Outros personagens Já estavam existindo Sem contar os anteriores Do próprio... Da própria era poop Da literatura Ou mesmo Dos quadrinhos Ainda assim Eu devo ressaltar A arte A arte é nos 50 tons de cinza A gente tem Várias... Várias tonalidades de cinza Que deixa O quadrinho Bem interessante A forma que O desenho Ele é trabalhado Mas o que chama atenção São as cores Existem algumas cores Poucas cores Que são Aqueles elementos Para chamar atenção Seja um vermelho Um amarelo Um verde Depende Da página Que a gente está Que a gente está Durante a leitura Que a gente está Durante a leitura Mas essas cores Também São super Desaturadas Às vezes A própria coloração Ela perde Tanto... Tanta evidência Que ela se torna Mais um tipo de cinza Um cinza Com uma pequena Uma pequena variação Para alguma cor Das milhares Que a gente tem Mas ainda assim Dentro dessa... Dentro desse branco e preto Invadindo tudo Outra coisa muito legal É a narrativa gráfica A gente tem Principalmente nas primeiras edições Umas sequências de ação Que são de tirar o fôlego São cinematográficas A gente vê O movimento Nas ações Do Homem-Aranha Que era De certa forma Mais contido Nas primeiras edições Mas agora Pós Aranha Gedon A gente vê Um Homem-Aranha Muito mais ativo Muito mais ágil Do que o anterior Bem Enfim Gostei Bastante Eu não estava Eu não estava dando nada Para essa revista Mas no fim Gostei E vou Vou comprar ela Mas é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assis no canal Sentiu o papel do preço Facebook Me sigam no Instagram No arroba o preço Gaudium Falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tenho o podcast Fortaleza Quântica Procura lá no Anchorade No Spotify Ou qualquer agregador De podcast A gente fala Eu e amigos meus Falamos sobre filmes Séries, quadrinhos Entrevistas E várias outras coisas São podcasts De certa forma temporais Então dá para escutar Qualquer um deles A qualquer momento E é bem divertido Com várias recomendações Para a gente discutir Entra nas redes sociais Que a gente discute E a gente discute sobre Esses programas também Além disso Tem o link da Amazon Qualquer compra no link da Amazon Ajuda muito o canal Também tem as lojas Que não são lojas parceiras Mas são lojas espalhadas Pelo Brasil inteiro Que precisam da nossa ajuda Para continuar sobrevivendo Nesses momentos de pandemia Quero acreditar Que está acabando As pessoas estão começando A se vacinar Eu finalmente já tomei A primeira dose Da vacina Mas O momento ainda é tenso Ainda temos que usar máscaras Vamos tentar Não nos aglomerar E não ir para Não sair de casa Se não precisar Tentando ficar O máximo possível Na sua Na sua bolha Protetora E bem É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Até mais Compartilhe o vídeo Comente aqui A gente conversa nos comentários Até mais E bons quadrinhos